Música A Anatel volta atrás e por tempo indeterminado proíbe as operadoras de limitar a internet fixa. Enquanto o Conselho Diretor da Autarquia não se pronunciar, as operadoras estão proibidas de reduzir a velocidade, suspender o serviço ou cobrar pelo tráfego excedente. A decisão da Anatel de não permitir que as operadoras reduzam a velocidade da internet ou cobrar pelo tráfego excedente trouxe alívio para Rafael Ribeiro, diretor de TI de uma startup na capital. O empresário oferece aulas virtuais para alunos de pré-vestibular. E mesmo os alunos presenciais dependem da rede para acessar conteúdo, fazer atividades diárias e manter o contato com os professores. Até mesmo os alunos que fazem uso de um serviço físico, seja algum colégio, um pré-vestibular, um curso de inglês, que ele vá na aula fisicamente, ele também faz uso da tecnologia. Isso eu te falo com absoluta certeza, 100% dos alunos vão sofrer impacto. Rafael Ribeiro acredita que a restrição seria um retrocesso para o país. Por exemplo, um aluno, que hoje ele tem uma gama de serviços que ele acessa na internet desde aulas, serviços de correção e etc. A preço baixíssimo ou até de graça, você vai viabilizar esse tipo de serviço. Ou então vai te tornar muito caro. E a gente sabe que grande parte da população brasileira não tem condição de arcar. Então a gente fala que esse é um problema social, não é um problema para os ricos. É realmente para grande parte da população brasileira que tem acesso à internet hoje. Mesmo sendo ruim, você ainda tem acesso a essas informações. Esse é um grande problema que tem que ser resolvido. A Anatel explicou por nota no Facebook que a suspensão da decisão é uma forma de não ferir os direitos dos consumidores e que não cabe à agência proibir as operadoras de ofertarem pacotes de acesso ilimitado. Para o advogado Alexandre Ateliense, o que mais preocupa sobre a possível proibição, caso ela seja aprovada, é o controle do uso de pacote de dados. Para o especialista, a informação sobre a quantidade de gigabytes usados deveria ser disponibilizada tanto para a operadora quanto para os clientes. Quem hoje faz o controle, quem hoje revela efetivamente quanto você consumiu de acesso à internet é a empresa que te fatura. E você muitas vezes não tem meios, ou pelo menos desconhece, que pode pelo menos ter uma contraprova, uma outra forma de aferir se esse consumo de fato dito pela empresa está sendo verdadeiro. Atenção, eleitores! O prazo para regularizar ou tirar o título de eleitor está apertado. Não deixe para a última hora. Se deixar, é bom ter muita paciência. Fila não tinha não, mas lá dentro estava lotado. A unidade do Tribunal Regional Eleitoral do bairro Lourdes tem recebido diariamente pelo menos 500 pessoas. Isso só no mês de abril, já bem próximo do prazo final para regularizar ou tirar o título de eleitor. A falta de tempo foi uma das justificativas dos eleitores para deixar para a última hora. Eu trabalho, então é difícil conseguir um horário bacana para vir, né? E aqui também tem horário comercial. Para esse problema, o TRE já tem solução. Quem não puder ir durante a semana, as centrais de atendimento passam a atender também aos sábados. O horário de funcionamento vai de 8 da manhã às 5 da tarde. No feriado do dia 1º de maio, também haverá atendimento, entre 8 da manhã e 5 da tarde. Olha, a gente já criou vários postos de atendimento em vários locais e também a gente vai dilatar um pouco o horário no final do dia. Com esse tanto de gente, o tempo de espera, claro, aumentou. Meia hora, tem uma meia hora mais ou menos. Tá gastando muito tempo, né? Tem muita gente, né? Tá demorando um pouquinho. Hoje, o pessoal que tá na fila, tá esperando de 45, uma hora. E já que agora não tem como fugir, porque o prazo já tá em cima, o jeito é usar e abusar da paciência. Alguns recursos podem ajudar. Que tal um jornalzinho? Ou as redes sociais? Se o cansaço apertar, um cochilo. Só não vale perder a hora da senha. Seu Marcelino tá esperando pra regularizar o título. Mas satisfeito com a política, ele não tá, não. Vou regularizar, sem a minha vontade, né? Os governantes estão aí, não fazem nada pro povo brasileiro. Tentam na Câmara ou em qualquer lugar. Com crise ou sem crise, os eleitores precisam tirar ou regularizar o título. O prazo é até 4 de maio. Anota aí os documentos que você precisa levar pra não voltar pra casa sem resolver o problema. É preciso trazer a carteira de identidade e um comprovante de residência pra todos os atendimentos. E o alistamento do rapaz que já tem 18 anos, é preciso também o certificado militar. O Senado elegeu a comissão do impeachment, que será presidida por Raimundo Lira, do PMDB, e terá como relator o senador Antônio Anastasia, do PSDB. A estimativa da comissão é que o relatório seja votado no plenário principal no dia 11 de maio. O cientista político Malco Camargos faz uma análise de como o processo deverá caminhar no Senado. Faltaram 25 votos para que a presidente Dilma conseguisse barrar o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Seja por incompetência, por traição ou por falta de articulação política, a presidente deixou os trâmites caminhar para uma casa no qual ela tem muito menos controle. Menos controle por quê? No Senado, fora do exercício da presidência, a capacidade de articulação de governo é muito menor. A capacidade de coesão, a capacidade de coerção, ela é muito reduzida, uma vez que o presidente Temer, que conduz o nosso país neste momento. Sendo assim, ao que tudo indica, o dia D do impeachment não é agora na votação do Senado Federal, e sim na derrota do governo na Câmara dos Deputados. Cine Santa Tereza reabre as portas depois de 12 anos. Primeiro cinema público de rua de Belo Horizonte, o espaço vai contar também com sala multimeios e uma biblioteca. Ah, Sétima Arte! Como encanta a gigante tela e todas as suas megaproduções. Mas nem sempre o cinema foi como é hoje. E antes de ser como é, ele foi como o Cine Santa Tereza. Um excelente espaço para aproveitar um filminho longe dos grandes centros de compra e bem mais perto da rua. Esse é um pedido da comunidade pelo orçamento participativo. E não vamos esquecer que é o primeiro cinema público municipal que se abre na rua, numa praça, após o fechamento de todos os cinemas que foram para os centros comerciais, para os shoppings, nesse processo que houve aí nos anos passados. Esperamos que ele seja o início de vários, que as pessoas retornem para a rua. E retornar para a rua em Santa Tereza é duplo, porque Santa Tereza tem se tornado um fenômeno de gastronomia, de cultura. As pessoas de Santa Tereza pediram o tombamento, a proteção em forma de tombamento. Isso é muito inusitado para um bairro. Festa para celebrar a reabertura, comemorada ainda mais por quem aguardou ansiosa por longos 12 anos. Um patrimônio devolvido ao bairro Santa Tereza. O cinema traz cultura, traz entretenimento, e sempre frequentei, desde menino, desde adolescente. Eu comecei a enumorar, assistindo os filmes, os seriados que passavam no antigo Cine Santa Tereza. E hoje, esse prédio lindo, imponente, está abrigando o Museu da Imagem do Som, Na reinauguração, o cinema, claro, continua sendo o protagonista da casa. Mas agora existem outros espaços, como esse aqui, que vai ser usado para mostras e também para projeções. Além do cinema e da sala multiuso, também foi instalada no espaço uma biblioteca. O espaço, além de literatura, também abrigará um acervo especial sobre cinema e audiovisual. As sessões de cinema são sempre gratuitas. Basta chegar meia hora antes para retirar o seu ingresso. Preparados? O filme já vai começar. Um exemplo que vem da Holanda. Uma mostra, parceria entre a Fundação Municipal de Cultura e a Embaixada dos Países Baixos no Brasil, reúne 12 projetos de reutilização de construções urbanas degradadas. Construções antigas, edificações degradadas, patrimônio abandonado. Qual é o país que não sofre com a falta de educação de vândalos e com a ação imparcial do tempo? A exposição Reuso na Holanda, presente no Museu de Arte da Pampulha, mostra como o país deu cara a novas construções, uma delas erguida no final do século XV. Com muita criatividade, igrejas, portos e fábricas abandonadas foram transformadas em espaços modernos e adequados. Luciana Férez, diretora do Conjunto Moderno da Pampulha, explica a importância da mostra como modelo a ser seguido e conta como Belo Horizonte pode se inspirar para revitalizar sua arquitetura. São edificações históricas que perderam o seu uso original, que se tornaram obsoletas. E essas estruturas, ao longo do tempo, quando elas perdem a sua função original, elas precisam ser reutilizadas. No mundo todo, hoje, as grandes cidades lidam com essa questão da preservação do patrimônio. Aqui em Belo Horizonte, nós podemos citar diversos exemplos de edificações históricas que são tombadas, como é o caso dessa edificação do Museu de Arte da Pampulha, que foi concebida lá na década de 40 pelo arquiteto Oscar Niemeyer para ser um cassino. A partir lá da década de 50, ele se tornou o Museu de Arte da Pampulha. A exposição apresenta 12 projetos de revitalização de espaços públicos lá na Holanda. E a criatividade foi a base para ressignificar os espaços. A ideia do projeto é devolver à população os espaços, além de conscientizá-los sobre a importância da apropriação e da preservação do patrimônio. Esses espaços fazem parte da história do local. Então, eu acho que restaurar e reutilizar é interessante para que outras gerações passem a conhecer a história do local. Eu acho muito interessante, eu acho que todo mundo devia aderir a esse reuso. A gente fala que o melhor guardião do patrimônio é a própria sociedade, é a comunidade que deve preservar esse patrimônio tão importante para todos nós. A exposição pode ser vista até o dia 1º de maio no Museu de Arte da Pampulha. Anote o endereço, Avenida Doutor Otacílio Negrão de Lima, 16.585, na Pampulha. E o programa termina aqui. Quer rever as matérias que você assistiu hoje? É só entrar no nosso site. O endereço é tvhorizonte.com.br. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho